Música É importante dizer que esse bienio A frente do professor Urbano, com a sociedade civil Foram dois anos de muito diálogo De muita compreensão De pautas calorosas Mas com muito respeito às diversidades E a gestão do prefeito Rodrigo Dinheiro Lá atrás também com o Rubens e agora com o Rafael Sempre abriu as portas e vai sempre abrir as portas Para receber a sociedade civil para construir É assim que a gente constrói a democracia cultural E os processos foram esses Os conselheiros sempre participaram dos editais Das formações dos editais Um diálogo muito amplo, aberto Tivemos várias reuniões online Depois começamos a voltar a ter as reuniões presenciais E agora encerra esse ciclo Na presidência da sociedade civil do Conselho de Cultura O ano que vem a cabeça fica sendo Fundação de Cultura Já estamos dentro da gestão Mandando as demandas para secretarias Para escolher também os nossos representantes Titulares suplentes Pessoas que têm uma sensibilidade com a arte É assim que o prefeito vem dialogando com a gente E hoje é o momento de conhecer os novos conselheiros Alguns foram reconduzidos Feitos pelos seus fóruns Outros que eram suplentes subiram para titular E também tem sangue novo Para poder oxigenar as pessoas A nossa satisfação de estarmos aqui No prédio, na sede da Fundação de Cultura E representando o nosso Conselho Municipal de Política Cultural Eu estou concluindo a gestão de 24 meses Representando a sociedade civil Junto com o vice-presidente Erlon Cavalcante E também com os amigos, 15 conselheiros e suplentes E tivemos dois anos de intensas atividades Vimos a publicação do livro Aça da Palavra Um projeto grandioso dentro da literatura de Caruaru Também acompanhamos emendas parlamentares Que foram destinadas aos nossos fazedores culturais No Alto do Moura Acompanhamos também o grande projeto de revitalização Do pátrio de eventos, da estação ferroviária E diversas outras instituições Que ao longo do ano de 2021-2022 Se debruçaram para fortalecer e engrandecer A cultura de Caruaru nas suas múltiplas faces O São João do Reencontro 2022 O Conselho de Cultura esteve presente em todas as etapas Estivemos presentes também em todas as etapas Que elegeram os 20 patrimônios vivos Da sociedade e da cultura caruaruense Esse conjunto de atividades nos dá satisfação Aquela sensação da missão cumprida E hoje estamos aqui na Fundação de Cultura Para darmos as boas-vindas Aos novos conselheiros e suplentes Que foram eleitos esse mês E que irão compor o Conselho na gestão 2023-2024 Agora sob o comando do Governo Municipal A todos a nossa gratidão E que a cultura de Caruaru Que nos engrandece É aquela mesma que nos fortalece Viva Caruaru, viva a sua grandeza Viva os seus fazedores culturais Gratidão a todos